Eu aposto que vocês estavam com saudade desse quadro O quadro onde a gente dança de agonia e alegria Onde as lágrimas ajudam a temperar o prato Eu sou Marcelo Carpentieri e já vai deixando like aí, cara, e se inscrevendo Porque hoje o bicho vai pegar Sim, eu sou Priscila Cavalcante E hoje a gente vai experimentar o homem mais apimentado do mundo Bem-vindos ao Senta que é Pimenta Então segura o seu foco ator, porque no dos outros É cerveja Beleza, o que acontece é o seguinte Esse miojão coreano já foi degustado pra uma pá de youtuber por aí Com cenas hilárias e sensacionais registradas Mas o que acontece é que até agora A galera estava provando o lamen com intensidade de picância 2 E recentemente nós encontramos essa terrível bizarrice coreana Como se não bastasse mal tratar as línguas mundo afora com intensidade 2 Agora eles lançaram o 3 Se fodeu Eles dizem que o sabor é de frango Mas baseado no que a gente viu das reações de quem comeu Provavelmente não dá pra sentir o gosto de nada Apreensivo a Priscila Não, nem um pouco Ela não pode ser pior do que a colírio pro zóio Né? Bom, a julgar pelas reações de quem comeu a intensidade 2 A gente vai subir uma ladeira agora Subir é tranquilo Rolar ela abaixo amanhã que vai ser o problema Eu tô achando engraçado porque tem nível 1, nível 2, nível 3 É tipo os Saiyajins, sacou? Deve ser por isso que eles gritam tanto quando se transformam Quer dizer que você vai virar um super Saiyajin quando comeu o lamen, Marcelo? Eu não sei, eu espero que não Vamos descobrir Maluco, na moral, na moral, na moral Eu tô muito bolado com isso Porque a cor do caldinho do miojo, maluco É tipo vermelho sangue, tá ligado? E ele mancha as coisas, cara É uma intensidade meio sinistra E o cheiro não cai, o cheiro fica sinistro Vamos lá Ai meu Deus do céu Pega uma boa garrafada Não Molha no molhinho vermelho Bem molhadinho Não, por quê? Cara, não pode dar certo Calma aí, calma aí, o meu caiu tudo Ai meu, não O lamen coreano, ele não vem só com aquele pozinho que a gente bota no miojão daqui Ele tem tipo uma parada líquida, vermelha, sinistra E tem uns grãos, aí tipo ele manda tu dar uma fritada assim, depois de cozinhar É chique, achei chique Achou chique? Vamos lá? Para da verdade Caralho, 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 caralho Eu não consigo respirar a mão Mano, eu morro, seu pior Maluco, não tá passando não Ai, cara Ai, eu tô doendo, mano Ai, que louco Galera, eu vou contar Cara, eu vou contar um caralho, maluco Não, olha, tá a mão no olho Não tá passando Não está passando Eu tô tentando engolir a saliva, mas eu tô ficando Então, eu vou contar para vocês uma parada Hoje, esta senhora queria almoçar isso aqui Quando eu falo isso, eu sou louco Eu sou louco Não, eu sou louco Eu achei que ia dar, gente Não tem a menor condição Eu acho que tá limpando o meu ouvido também Caraca, mano, por que fizeram isso, coreanos? Não passa, cara Não tá passando não Mano, é impossível Alguém que consiga comer isso inteiro Eu lanço um desafio Duvido alguém conseguir comer isso inteiro, cara Maluco, maluco, não É muito pior do que o colírio cruzóio É Veneno de cobra, mano Cara, essa aqui é a pior coisa que a gente já comeu nesse canal É a pior de todas elas É disparada, pior A colírio arde, mas passa Não tá passando Eu tô babando Tá ardendo muito Nossa Cara, não tá passando Tô pronto Jura? Eu vou Vai comer outro? Vou Sério? Por que fazendo isso? Eu tô até meio tonta, cara Será que se eu comer muito eu vou começar a alucinar? Não Não faz isso, caceta Não vai fazer isso A minha boca não parou de doer Qual foi? Come de novo O pior já passou A boca Ela tá me convençando só pra me tomar Não, cara, eu juro Parece que quando você come a primeira vez Foda, continua quente, ardendo e tal Mas você consegue sentir mais o gosto da parada Tem um gostinho adocicado Dá pra comer Dá Tá doendo? Tá Tô babando? Tô Talvez Tenda piorando agora? Talvez É É uma cilada Ah, é? É? Por que eu tô fazendo isso? Porque aqui é o cedo que é pimenta Não é melhor do que a primeira mordida? Agora Eu gostaria de ter provado sem estar morrendo E se alguém rasgar É um tribo 5 É impossível comer isso inteiro É, cara, dá vontade de pegar o coreano que inventou essa porra E botar pra cá Agora tu vai comer, safado Alguém ficou revoltado Mano, mano Surreal, cara É, porque alguém criou uma coisa dessa Então, galera, é isso Se vocês quiserem trolar o amiguinho de vocês Dá um miojo desse pra ele Ele vai curtir Mas lembra de deixar um xintor do lado Eu vou ali pegar o meu agora e já volto Eu ainda tô tentando entender O quê? Por que que a gente faz isso? Será que dá pra ficar mais apimentado? Não, não dá Dá não Diz que tem um chocolate Diz que é a parada mais apimentada do mundo Mas eu acho que não passa aqui, não, mano Se você achava que a Coreia era só a K-Pop e Dorama Tá aí, galera Eles estão improvisando na pimenta Tentando bater a Bahia Não, tentando não A Bahia vai ter que subir uma ladeira Pra chegar nisso aqui, meu amigo A Bahia ainda tem muito trabalho pra fazer Ah, gente, espero que vocês tenham se divertido Com o nosso desespero aqui Mas, ó Tô recomendando pra vocês também Tá? O Lama em Coreano dos Infernos Se você tem pimentas ou produtos apimentados E quer ver aqui no canal Manda um direct pra gente lá no Instagram É, tá aparecendo aí na tela, cara Aproveita e já segue a gente lá Aproveita e se inscreve aí no canal Pra dar aquela moral, galera E se você achou esse vídeo legal Deixa o seu digital E se você achou esse vídeo legal 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 E se achou esse vídeo legal E se achou esse vídeo legal E se achou esse vídeo legal